Olá, hoje no Mundo Político você vai assistir a quarta entrevista da série de candidatas e candidatos ao governo de Minas. O programa ouve os 10 concorrentes que foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Quem são eles e que propostas tem para Minas? Nesta terça-feira, nosso convidado é o senador Carlos Viana, candidato ao governo pelo PL. Viana é vice-líder do governo Bolsonaro no Senado. A entrevista terá 25 minutos contados a partir de agora. Muito obrigada por vir ao Mundo Político, candidato. Obrigado, vive um prazer poder conversar sobre Minas Gerais, a Minas do Futuro, que eu espero ajudar a construir. Candidato, você assumiu em entrevista recente que é um plano B do PL. Sim. Bolsonaro, que é seu companheiro de partido, você considera que ele está fazendo um jogo duplo? Isso é assumido? Enfim, como é que isso é tratado e que impacto tem sobre o seu desempenho nas pesquisas? Bem, isso foi combinado desde o início com o presidente Bolsonaro. Ele é uma pessoa de uma franqueza que às vezes até machuca e é mal entendida. Eu me comprometi que teríamos um palanque para ele, para o PL em Minas Gerais e ele colocou claramente que gostaria de ter unido a direita desde o início, mas não foi possível. O partido que comanda Minas Gerais hoje tem um candidato próprio e tem uma visão própria, inclusive, sobre os desenlaços políticos que teremos no futuro. Quando me foi perguntado sobre o plano B, faltou perguntar por que eu considerava isso. Então, eu sou um plano B para botar o novo para fora de Minas Gerais. Esse clube de milionários paulistas que montou um partido e que conseguiu o governo de Minas e vem colocando o nosso patrimônio público à venda por pouco mais de nada. Se nós observarmos o que foi feito nesses três anos, as políticas públicas foram todas destruídas na área da saúde e da educação e as vendas que nós tivemos para o aeroporto da Pampulha. Lutei bravamente para que esse aeroporto não fizesse concorrência com o projeto de Confins, para que a gente pudesse ter uma clareza sobre o aeroporto regional. Esse aeroporto foi entregue para o governo de Minas, foi concessionado por pouco mais de 12 milhões para se pagar em dezenas de anos. Um dos melhores aeroportos de Minas Gerais. A assessora que fez toda essa transação virou diretora da Bolsa de Valores. Então, eu sou a favor da privatização? Sou, das concessões, mas nós não podemos simplesmente pegar o patrimônio público e tratar com descaso como tem sido tratado. Meus pais, meus avós trabalharam muito, os seus também vivem. A gente tem que valorizar o que a gente tem. Agora, candidato, ainda voltando à questão do plano B, como o plano B, se Bolsonaro almeja com isso, ter o apoio justamente do governador a quem o senhor está fazendo críticas duras? Sim, essa é uma questão do passado. O presidente já não espera mais e olha que na última hora houve uma tentativa muito grande dos empresários, inclusive da própria FIENG em Minas, para que o Bolsonaro desistisse de apoiar a minha candidatura e o PL retirasse o meu nome. O próprio presidente foi muito claro em dizer que já não havia mais retorno. Agora, ele não vai criticar o Zema, ele é o presidente da República. E é bom a gente colocar, Alvívio, que eu sou quem vai tomar as decisões. Eu serei o governador, não é o Bolsonaro. Então, eu sou um senador da República. Tenho 3.568.000 votos que me deram representação de 22 milhões de mineiros. Então, o que eu queria? Eu consegui disputar e colocar minhas ideias. Da agora para frente, não vai ser mais Bolsonaro nem vai ser Lula. Vai ser a gente mostrar para os mineiros quem quer governar, por que quer governar e como vai governar. Mas a presença, por que a gente insiste nessa questão? Porque Bolsonaro, naturalmente, atrai votos e o apoio dele é importante para a sua candidatura. E chama atenção o fato da sua participação tímida quando da presença dele em Juiz de Fora e mesmo aqui em Betim, num evento que foi você mesmo que organizou um evento enorme para receber Bolsonaro candidato à reeleição. Então, aí fica essa questão, não é? Será que ele tem realmente esse apoio? Será que ele agora é o plano A? Essa é a pergunta que todos fazem, mas a cada dia fica muito mais claro quem é o palanque do Bolsonaro em Minas. Quando eu assumi a candidatura, um ex-presidente tinha 25% de frente em Minas Gerais. Nós já conseguimos cair para 11% e nós vamos virar em Minas. Vai virar porque eu tenho visitado. Juiz de Fora, durante uma hora eu fui o mestre de cerimônias, eu recebi quase 300 lideranças religiosas e políticas num ambiente fechado e ali eu pude falar para todos eles. Quando nós fomos para o comício, o combinado era somente o presidente falará para que a agenda não se atrase, porque ele tinha outro compromisso em São Paulo. Mas a imprensa entende que isso é uma participação tímida. Quem organiza toda a agenda do presidente em Minas sou eu. Quando ele precisa de qualquer situação, ele me liga. Às vezes até 3 horas da manhã. Isso tudo tem resolvido. E o que eu tenho colocado... Em Minas é essencial. Fundamental. E eu falei para ele, presidente, nós precisamos ganhar em Minas. Daí a quantidade de vezes que ele já veio. Em duas semanas ele veio três vezes. Espero trazê-lo muito breve aqui no Jequitinhon. Estamos organizando um grande evento naquela parte minejareta que sempre teve uma tradição de esquerda. E vou trazê-lo ainda para o agronegócio. Nós teremos aqui um apoio público muito grande de todos os representantes do setor do agronegócio mineiro. Da minha parte, está muito tranquilo, porque isso tudo foi combinado desde o início. Agora, o fato é que, ainda mencionando as pesquisas, Zema tem uma situação extremamente confortável em todas elas. Ganha, leva no primeiro turno. Tem uma vantagem de mais de 20 pontos sobre o segundo colocado, Alexandre Calil. E você aparece bastante, com poucos pontos ainda ali no início da corrida. Há expectativa real? Olha, quando eu me candidatei a senadora Dilma, esse presidente estava eleito. As pesquisas diziam que só havia uma vaga. E ela ficou em quarto lugar. Números, eu gosto sempre de repetir. Alguém já disse, essa frase não é minha. Você tortura os números e eles falam o que você quer. Quando a gente observa as pesquisas, a aprovação de governo não significa decisão de voto. Quase sete em cada dez mineiros não tomaram a decisão em quem vai votar. Quem tem uma aprovação está à frente. Eu reconheço. Mas não significa que está eleito. Eu digo com muita tranquilidade que esse governo é de cristal. Ele é muito bonito. Ele tem uma campanha publicitária que chama muita atenção. Mas a hora que a gente começa a colocar o dedo na ferida, ele se quebra. É um governador que vai deixar um déficit 12% maior do que recebeu do PT. É um governador que destruiu toda a política pública de educação no nosso estado. Dois anos de pandemia, nossos alunos de rede pública só receberam apostilas. Nós não sabemos a evasão escolar em Minas. Não sabemos o índice de aprendizado. Todos os nossos índices hoje estão comprometidos. Porque não há sensibilidade. Quando eu falo que é um grupo de milionários, eu não tenho nada contra os milionários, não. Quem ganhou dinheiro honestamente, tudo bem. Mas quando chega na política, quem nunca andou de ônibus, não se importa com o metrô. Por quê? Porque ele não sabe o que é sair de Ribeirão das Neves, ficar uma hora e meia dentro de um ônibus lotado. Sair de um bairro industrial como eu, quando criança e jovem, adolescente. Ficava uma hora no ônibus, com uma armita de baixo do braço para chegar no trabalho. Estudei à noite em escola pública. A política, ela precisa não atrapalhar quem gera emprego, renda, quem já tem todo um negócio. Mas a política tem que olhar para aqueles que não têm oportunidade. Isso não aconteceu em Minas. Veja a questão da saúde no nosso estado. A destruição. 300 hospitais filantrópicos. Se não, como senador, o socorro era no meu gabinete. As prefeituras não sabiam o que fazer durante o Covid, santas casas com a situação precária financeira. A Secretaria de Estado de Saúde aqui em Minas não dava resposta de absolutamente nada. Falando sobre, então, a questão da educação. Pois não. Você mencionou a situação da pandemia, a defasagem de aprendizado, que é notória. Nós temos notícia disso todos os dias, os efeitos. O que o seu programa propõe para enfrentar esse déficit e também enfrentar uma outra questão, que é a defasagem salarial? É a insatisfação do pessoal da educação como um todo. Sim. Para a questão dos professores, eu votei a favor do piso e também votei e trabalhei muito no financiamento desse piso, que é o Fundeb. O Fundeb vai dobrar o repasse em 10 anos. Portanto, a questão do piso dos professores já está adequada. Não vai passar pelo orçamento, pelo tesouro estadual. É uma questão de boa vontade e planejamento. Segundo ponto. Mas quem maneja é o governador. Mas o Fundeb é repassado pelo governo federal. Sim. Mas o manejo do Fundeb... O meu compromisso é com os professores públicos. Eu vou pagar o piso. Vou pagar e não vou onerar o Estado, porque o Fundeb tem para isso. Sabe o que fizeram com o Fundeb agora, nesse ano eleitoral? Chamaram os prefeitos no Palácio Tiradentes e ofereceram para os prefeitos um milhão de reais do Fundeb. Arrumar quadra, consertar escola. O dinheiro que deveria estar financiando a educação foi usado como política. É errado? Não, mas seja transparente. Aqui na Assembleia se fazem política. Eu faço política no Senado. Eu estou político, então eu tenho que fazer política. Só que veio um partido dizendo assim, não, nós não fazemos política. Essa política aí fez a pior política. Pegou o dinheiro e entregou de uma forma absurda para os partidos políticos. Você quer um outro exemplo? A Coab. A Coab não construiu uma habitação popular em Minas. Nós temos 400 mil famílias que têm déficit habitacional. Venderam os terrenos da Coab a preço de nada. Deram a Coab para um partido, tem mais de 100 pessoas nomeadas lá dentro. Isso é fazer política? Olha, com toda sinceridade. Então, a questão pública da educação, se a gente não chamar os professores, melhorar, incentivar a qualificação dos professores, nós nunca vamos ter um ensino público de qualidade. Quer gerar renda? Quer sair desse atoleiro que nós estamos? Ensine as pessoas a ter conhecimento. Vamos ensinar as jovens, que a maioria são mulheres, a sair da escola com a profissão. Hoje, eles saem com 0 a 10, com 4. A maioria não tem proficiência em inglês e matemática. Nós estamos condenando mais uma geração a subrenda, ao subemprego. Quem tem que fazer isso é o governador. E esses quatro anos, o que se falou foi só em terceirizar, terceirizar. Terceiriza outras coisas. Concessão de rodovias, serviços. Mas educação pública é a saída para o futuro do país e de Minas Gerais, gente. Nós estamos falando aqui em investir, em colocar dinheiro para resolver os problemas. Tem dinheiro. Pois é. Mas aí, vamos lá. O governo do Estado chama atenção sempre para o desequilíbrio fiscal do Estado, o endividamento enorme que o Estado tem, e isso é um fato, é um número, e diz que não pode aumentar impostos, mas, ao mesmo tempo, tem facilitado desonerações para diversos setores. Qual seria a sua postura? Um outro fator importante, que é a defesa dele do regime de recuperação fiscal, que nós sabemos que o regime impõe uma série de regras, como as privatizações e também os cortes, ou pelo menos a restrição de recomposições salariais, de reajustes salariais. Qual seria a sua posição em relação a essa postura do governador e como conciliar as necessidades do Estado, essas demandas financeiras e salariais que o Estado tem, com o regime de recuperação fiscal, se for o caso? O regime, da forma como ele funciona hoje, Minas conseguiu, na Justiça, uma canetada, ele destruiu o Rio de Janeiro. Nós já estávamos em discussão no Congresso, e eu conversei isso com o presidente Bolsonaro, nós precisamos de um regime que permita aos Estados ter a condição de reinvestir. Da forma como o regime fiscal é hoje, você não pode dar aumento de salário nem por promoção, você não pode fazer concurso, você engessa toda uma série de possibilidades do Estado. Isso destrói, destruiu o Rio. A gente precisa de um regime em que você recupere a dívida, porque não há outra saída, são quase 160 bilhões que o Estado tem. Nesses quatro anos, o governo federal não cobrou de Minas Gerais a dívida, o presidente ajudou Minas Gerais e muito, esse é que foi, inclusive, uma das grandes... Não cobrou porque foi uma decisão judiciária, foi eliminada do Supremo. Não, porque você tem as dívidas com o Tesouro e você tem mais 40 e poucos bilhões com organismos internacionais que o Tesouro arcou. Essa dívida o governo federal poderia ter cobrado, porque a nossa dívida não é só com a União, não. Nós temos financiamentos no BID, no BIT, que não foram pagos. Esse dinheiro, o Tesouro arcou como avalista e podia cobrar, podia, inclusive, parar os repassos a Minas Gerais. O presidente não fez isso. Essa foi, inclusive, uma das grandes chateações nessa história. A ajuda que o governo de Minas recebeu e que não quis o apoio do presidente em Minas Gerais. Então, hoje, nós precisamos de um regime de recuperação fiscal que não impeça que a gente possa promover os policiais, por exemplo, que a gente possa contratar novos professores, porque, senão, o Estado perde a capacidade de investimento. Funcionário público, o pessoal fala muito mal, mas olha aqui, nós temos uma fundação João Pinheiro que forma cérebros entre os melhores da administração pública. Se essas pessoas, esses jovens, não forem valorizados no salário, eles saem. É o que acontece com o judiciário hoje em Minas. Juízes, grandes cérebros do direito passam no concurso, quando chegam lá, não querem mais a carreira, vão para o Ministério Público, vão para outros. Se você não criar esse mecanismo, o Estado pede competitividade. Isso, inclusive, é nota de empréstimo. Agora, vamos falar sobre benefício fiscal. Benefício fiscal, eu consegui colocar 78 cidades mineiras na Sudene. Foi uma crítica, uma guerra com os nordestinos. De Valadares para cima, nós conseguimos trazer o fundo do Nordeste. Foi uma vitória política importante, esperada desde os anos 70. Lá não tem uma indústria. Aí a pessoa quer montar uma indústria lá, quer um benefício. Nós não vamos dar? Foi o que eu discuti com o ministro Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes falou assim, o senhor está abrindo mão de arrecadação ao aprovar esse projeto. Falei, ministro, eu estou abrindo mão de arrecadação onde não tem arrecadação? Se não tem indústria lá, vamos arrecadar o quê? Não, mas é porque as empresas que vão para lá vão deixar de pagar. Não. A gente precisa criar o incentivo por um período até que a região volte a crescer. esse pensamento, vamos dizer assim, de receita, ele não é compatível com o que nós temos. Há regiões de Minas Gerais que você não tem como levar à indústria, mas há outras em que você precisa ter arranjos produtivos, outras que você tem que incentivar. Isso é uma necessidade. Como é que você vê hoje, enfim, a forma como o governo do Estado está tratando as desonerações e os incentivos? A forma que está distribuindo, para quem está distribuindo? Olha, você quer ver o que é injusto? É, por exemplo, pegar e falar assim, nós não usamos dinheiro público para a política. Aí é bonito, não é? Só que quando você vai ver quem financia as candidaturas do Partido Novo, é gente que compra carro com 40% de desconto, dois anos depois vende o carro no preço de mercado. 70% do dinheiro que ele ganha na empresa dele é dinheiro de desoneração. Essa é uma desoneração injusta. Você e eu pagamos 4% do IPVA. Eles pagam 1%. Você está falando da localiza. Da localiza e de outros que vivem desse tipo de benefício. E isso é errado. Agora, eu levar uma indústria para uma região, o Jequitinhonha, que é onde a gente pode tratar a questão da fruticultura, que é uma oportunidade de negócio muito importante no Vale. Se eu coloco lá uma empresa de suco e dou para ela um benefício fiscal para ela se instalar lá, qual é o problema? Eu não vejo nenhuma dificuldade. Agora, quem já tem muito, quer ficar na política para continuar tendo muito. Esse é o problema. A minha crítica ao atual governo não é o governador que manda. Quem manda é um clube de milionários paulistas que veio para Minas Gerais para dominar. Quer um outro exemplo? Querem esvaziar a CEMIG, pegar a CEMIG, diminuir o preço dela para vender a CEMIG por pouco mais de nada. Você é contra a venda da CEMIG? Sou contra. Nós precisamos de um... E a Copasa? Principalmente a Copasa. Porque hoje, quando eu chego, por exemplo, no Mucuri, quando eu chego lá em Setubinha, que é o menor índice de desenvolvimento de Minas Gerais, aquelas pessoas que estão lá precisam de tratamento de esgoto. Só 30% do esgoto em Minas é colhido e tratado. O resto é jogado em rios. Nós não podemos mais admitir. A Copasa tem essa função. E a CEMIG, o modelo de privatização da CEMIG tem que passar pela ampliação dos investimentos, como nós fizemos com a Eletrobras. Eu participei, pela liderança do governo, de todos os acertos para a gente privatizar a Eletrobras. Uma empresa que dava prejuízo na época do PT, cabide de emprego, que nós tornamos técnica e que é lucrativa. E que agora, com a abertura de capitais, se tornou uma das mais valiosas do mundo. A Eletrobras. O governo tem 40% da gestão, as metas é o governo quem coloca, mas a administração é conjunta para evitar exatamente o que fazem com a CEMIG hoje. Bom, vamos andar aí nos projetos de governo, nos planos, porque senão não dá tempo. Saúde e, na sequência, segurança pública. Saúde. Saúde, o que vai ser prioridade do seu governo? Nós temos 11 hospitais regionais que estão parados. Alguns já praticamente prontos, como o governador Valadares, por exemplo. Um hospital que falta 20% para ser terminada a parte física e colocar para funcionar, que é o mais difícil, que é contratar gente e equipamento. O MEC, por sua vez, precisa de hospitais escola. E lá em Valadares tem um braço da Universidade Federal de Juiz de Fora e um curso de medicina. Então, por que o MEC tem que construir um hospital escola, se nós já temos um praticamente pronto? O SUS é tripartite. O governo federal financia, o Estado administra e a Prefeitura executa. Vamos pegar esses hospitais regionais, vamos fazer um acordo com o MEC, vamos transformá-los em centros de pesquisa, em hospitais de clínicas, é plenamente possível, é dinheiro público do mesmo lugar. Esse é um dos pontos. Outro ponto, a reorganização das regiões de saúde em Minas. Com o fim dos consórcios, que Minas foi o primeiro Estado brasileiro a ter consórcio de prefeituras. Essa política foi abandonada para quê? Para concentrar nos grandes hospitais. Então, hoje, prefeituras como Minas Novas, por exemplo, colocam as pessoas dentro de uma ambulância para andar 300 quilômetros para um exame em Diamantina. Está errado. Se você tem na região a possibilidade de fazer um consórcio de saúde, você resolve o problema. A gente tem a chamada redundância. Uma cidade fica no sul a 50 quilômetros da outra. Os hospitais fazem a mesma coisa. Por que você não pode diversificar esse atendimento? Agora, candidato, essa é uma proposta da primeira metade da década de 90. E não andou. O que acontece? A política, quando um grupo substitui o outro, vem-se uma política diferente da que foi deixada para trás. Isso é um problema no Brasil. Você não tem uma política de Estado. Você tem uma política partidária. Cada grupo que chega, nós deveríamos, inclusive, ter no Brasil um orçamento que definisse metas, como na Europa. Qualquer governo que chegue tem que respeitar aquela meta por um período. Aqui não. Aqui um prefeito foi eleito, o outro começou lá uma UPA, o sujeito para a UPA e deixa ela parada. O outro deixou uma creche. O dinheiro vai tudo para o buraco. Vamos lá. Segurança pública. O meu zema diz que a polícia mineira é uma referência nacional. Mas casos recentes de mortes em abordagens policiais têm colocado, têm exposto a polícia militar e ela tem sido questionada. Sim. E está sob suspeita. Essas ações estão sob suspeita. Há também uma tropa muito insatisfeita com a questão salarial. O que você pretende fazer em relação às forças de segurança? Bem, primeiro, eu tenho um grupo de policiais que trabalham comigo dentro do plano de governo. Um ex-comandante da PM, que é o Márcio Santana, seis anos comandou a polícia. Um vice que eu escolhi, que é o Coronel Vanderlei, que são muito respeitados na polícia. E tem, inclusive, de deputados como o Sargento Rodrigues, um apoio para que a gente busque uma solução. Eu não vou prometer aumento, como o governador prometeu e não cumpriu. Mas uma mesa de negociações nós vamos ter permanente para resolver o problema. Nós temos um instituto dos policiais hoje em Minas, que é um patrimônio deles, que está praticamente quebrado. Vai falir. Essa mesa de negociações, desculpa, serve para o pessoal da educação também? A educação é uma situação mais fácil de ser resolvida, porque já tem um financiamento. A questão dos policiais, o financiamento é do Tesouro. Esse a gente tem que saber lidar com as contas e o aumento da arrecadação. Então, a questão, por exemplo, da violência. Nós temos praticamente 50 mil policiais, homens e mulheres, em Minas. E que trabalham diariamente nas ocorrências. Um caso, uma excepcionalidade que não pode ser comemorada, porque é um abuso contra uma pessoa. Mas se você for olhar, a polícia de Minas é referência e é uma polícia que trabalha muito bem. São milhares e milhares de ocorrências que são feitas da forma correta da lei. Vamos partir para a modernidade? Vamos colocar a câmera? É uma experiência boa que está acontecendo. É porque a gente sabe que existe uma questão que salta aos olhos. Que muitas vezes, os cidadãos, eles têm um cidadão que vive nos aglomerados, que é negro, ele é tratado de um jeito, que é pobre. E aqueles que vivem nos bairros de classe média, classe média alta, costumam ser tratados de outros. E isso é um fato. Isso é, inclusive, cultural, que extravasa a própria cultura. Não estou querendo aqui defender a PM, mas isso é um fator a ser enfrentado. Como lidar com isso, chegando ao governo do Estado? Você pretende enfrentar essa questão? Eu lidei com esse assunto 23 anos como jornalista. Então, posso dizer que conheço o trabalho dos policiais militares e civis, dos delegados, conheço profundamente de plantões em sábado à noite. Primeiro, os negros na polícia militar têm toda uma oportunidade de crescimento. Isso é algo que passa despercebido. A polícia é composta por muitos negros e que têm oportunidade de serem promovidos como qualquer um. Então, é um ponto que a gente, às vezes, chama a atenção sobre isso. A questão das câmeras, há uma resistência em boa parte, mas ela é interessante para o Estado. Porque o policial, quando faz uma abordagem, está fazendo em nosso nome. A câmera pode proteger o policial, mostrar que ele tinha razão naquela ocorrência, assim como pode nos mostrar quais são os pontos que têm que ser corrigidos. Eu já andei armado na minha vida. Fui militar, saí do exército, tive... é muito difícil. Você, quando vai para uma abordagem policial, primeiro, você tem que tomar cuidado com o que está do lado de lá. Segundo, a sua vida. Então, o que nós precisamos é apoiar a polícia, conversar com ela. A sociedade que conversa com o bandido é uma sociedade que está decretada ao caos. A gente precisa valorizar, treinar melhor e ajudar os policiais a terem mais qualidade de vida. Eu quero fazer uma última pergunta, porque você se referiu a isso em uma outra entrevista e eu acho que é um tema importante. O governo do Estado tem manejado uma quantidade de bilhões de reais que vieram do Acordo da Vale. Você fala em mudar esse acordo rapidamente, só para encerrar, temos aí 45 segundos. O que fazer com esse dinheiro todo? 11 bilhões que sequer têm destinação obrigatória. É uma reparação a todos os mineiros. A minha ideia é usar esse recurso, parte de Brumadinho e Mariana, que virá o ano que vem, para nós construirmos habitações populares e urbanizarmos vilas e favelas. Nós fazemos uma reparação histórica às periferias de Belo Horizonte e às famílias mais pobres. Esse dinheiro está sendo usado para gerar dinheiro para quem tem mais dinheiro. Então, é um compromisso que eu faço com vilas e aglomerados. Nós vamos usar esse recurso da Vale para fazer dignidade para todos os mineiros. E não é oportunidade, não, porque o dinheiro que vem em cima de morte, a gente tem que tomar muito cuidado com ele, como, infelizmente, às vezes vejo. Mas nós vamos usar para tornar a vida das famílias mais pobres mais dignas em termos de habitação e moradia. Candidato, muitíssimo obrigada pela presença, por ter atendido a TV Assembleia e o Mundo Político. Obrigado, obrigado, parabéns pelo trabalho. Eu conversei com o Carlos Viana, candidato ao governo do Estado pelo PL. Viana é jornalista, senador e atua como vice-líder do governo Bolsonaro. Essas e outras entrevistas com candidatos ou sobre o cenário eleitoral, você confere também no hot site das eleições no portal da Assembleia. A gente se despede aqui e até amanhã. Estamos de volta amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri